O que aconteceu? O Veiga, no final da partida, falou em relação aos gols, principalmente que o Vitinho perdeu. A bola, assim, pagando os pés dele, ele desperdiçava essas boas oportunidades, porque ia dar um pução de orelha. Mas a bronca dele serviu para o grupo todo, porque num momento desse não é hora de caprichar em si mais na força para liquidar de vez as faturas das partidas. O Vitinho tem a confiança do nosso grupo inteiro, porque é um jogador de muita qualidade. E os gols que ele perdeu, acho que isso aí faz parte, talvez não estava no dia dele, né? Mas a gente sabe que ele tem muita qualidade de sobra para poder fazer esses gols aí, e com certeza na próxima partida a bola vai entrar. Vamos repetir a pergunta que eu fiz para o Merita. O que acontece com o Botafogo, né? O Botafogo foi tão superior contra o Vila Nova aqui, e pelo que o pessoal comenta também, foi superior lá no primeiro tempo, e teve uma queda muito brusca, né? Não é só os pênaltis, não foram só os pênaltis. O Botafogo atacou de forma desordenada, digamos assim, quando estava ganhando ainda a partida, né? E até durante o empate, até levar o segundo gol. O que acontece? O time ainda não se encontrou totalmente, a desatenção? Não, eu acho que a gente já sabia da dificuldade que ia ser aquele jogo lá, né? Eu até dei entrevista na semana passada falando a respeito disso, que seria um campo pequeno, um campo com gramado muito irregular, e não é igual ao nosso, e que seria um jogo totalmente diferente, e realmente foi o que aconteceu. E com essas dificuldades todas, eu acho que a gente teve mais chances de gols do que a equipe adversária, né? Então, cabe a gente corrigir esses erros aí nessa semana e aproveitar essas chances quando elas aparecerem. O Tizen, a gente ainda tem uma definição na partida contra o Duque sobre os jogadores que vão ocupar a meia, né? O Guaru ainda se recupera de uma canelite, o Elton infelizmente teve que sair ainda no começo do jogo, né? E esse é um ponto forte do Botafogo, tanto quanto o Guaru estava jogando, melhorou com a entrada do Elton. Você vê que a ausência, a gente ainda está na quarta, o jogo não no sábado. Você acha que a ausência de algum deles ainda pode apresentar, de certa forma, o Botafogo, até porque é o servo da equipe? Sem dúvida nenhuma, vai nos fazer muita falta se ele não puder jogar, né? Não digo só o Elton, só o Guaru, acho que qualquer jogador da nossa equipe tem a qualidade suficiente para estar suprindo aquela posição, e quando estiver de fora, estiver entrosado ali com a equipe, eu acho que faz falta. Então, a gente torce para que quem puder entrar na posição do Elton, se caso ele não jogar, possa ir bem e ajudar a gente. Porque a gente precisa bastante dessa vitória no fim de semana. Botias, existe outra matemática que não seja só vitórias até o final da competição? Vocês estão pensando em, de repente, empatar com o craque? Enfim, qual que é a matemática de vocês? O nosso é jogo a jogo, né? A gente está muito focado nesse jogo contra o Duque de Caxias. Eu acho que a gente não pode pensar no próximo, sendo que a gente não jogou esse ainda. Então, o pensamento é de vitória. O pensamento é único, exclusivamente de vitória, e é dessa forma que a gente vai conseguir classificar. Pelo fato do Duque já está eliminada a competição, ele não consegue encostar nos dois primeiros times do grupo do Botafogo, no caso do craque e do gama, você acha que isso, de certa forma, pode ser... Eles vão querer mostrar mais serviço ainda, porque eles são também jogadores, precisam mostrar a sua qualidade. Isso pode endurecer um pouco mais a partida, eles jogarem aí sem compromissar, não estão nem aí com o jogo. Você acha que vai dificultar esse Botafogo? É, eles vão vir para cá sem a responsabilidade de vitória, de ganhar, né? Então, vão para o jogo leve. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser fácil, porque lá tem pai de família, tem homens que estão trabalhando lá também, buscando seu espaço, e justamente por isso a gente sabe que não vai encontrar facilidade aqui. Então, a gente tem que trabalhar semana forte aí, para estar bem concentrado, que é mais uma decisão que a gente tem pela frente. Você jogou outro jogo contra o Duque? Você estava aqui já ou não? Não, eu estava lesionado. Ah, você estava lesionado. Você nem chegou a assistir a partida, então? Assisti o segundo tempo na internet. Entendi. Você chegou a detectar alguma coisa? O Vega chegou a passar alguma coisa para você já com relação à equipe carioca? Como atuar? De que forma vocês vão atuar aqui? Olha, eu confesso que eu não consegui ver muita coisa, porque o campo lá era pior do que esse que a gente jogou agora. Então, é um jogo que tem muito chutão, muita bola aérea, muito contato físico e fica difícil de você detectar alguma coisa de diferente, né? Mas o professor aí vai nos passar todas as informações durante a semana para que a gente possa entrar preparado nessa partida aí e não ser surpreendido. E aí E aí E aí